Fago no Carol, vote 13 pra ganhar! Olá gente, essa é a minha casa, essa é a minha esposa maravilhosa e essas são as principais conquistas que eu tive na minha vida. Há algum tempo me perguntaram qual seria o meu maior sonho para a cidade de Rolândia e sem hesitar, respondi logo de uma vez, o meu maior sonho é que Rolândia se torne uma cidade de oportunidades. Eu venho de uma família de origem humilde e uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi o fato da minha mãe e do meu pai me incentivarem a estudar. Minha mãe sempre dizia que a educação é um tesouro que quando conquistado, ninguém nos tira. Por meio da educação, consegui ter minha profissão, consegui batalhar, consegui vencer na vida. Portanto, peço a vocês essa oportunidade. Tive várias conquistas para Rolândia, duas que considero fundamentais. Sempre com o apoio do grande companheiro, deputado federal André Vargas, conseguimos trazer recursos para a cidade de Rolândia na ordem de meio milhão de reais, os quais puderam ser aplicados em educação e em saúde. Todos sabem, e eu sei disso, que a casa própria é uma mudança na qualidade de vida. Tivemos a oportunidade, eu e a Margarete, de conquistarmos a nossa casa por um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. E sabemos o quanto isso melhorou a nossa qualidade de vida. Temos uma parceria muito grande com a senadora e hoje ministra-chefe da Casa Civil, Gleis Hoffmann, que é o braço direito da presidenta Dilma. Temos dela o compromisso de abrir para Rolândia as portas em Brasília, para que possamos trazer recursos necessários para as obras de infraestrutura e para vencer todos os desafios que Rolândia tem. Meus amigos e minhas amigas de Rolândia, o Brasil vive um grande momento. Estamos crescendo, gerando emprego, renda e dando dignidade para as famílias por meio de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, aí Super Creches e inúmeros outros programas sociais. Nossos trabalhadores e trabalhadoras estão realizando os sonhos da casa própria, investimentos do governo federal, e podem melhorar ainda mais, porque o programa de governo do Fábio Nogaroto e do Paulo Farina dialogam com os programas que a presidenta Dilma vem implementando em todo o Brasil. E isso é a certeza de uma grande parceria de Rolândia com o governo federal. Por isso, peço o seu voto e o seu apoio para elegemos o Fábio Nogaroto, prefeito de Rolândia. André Vargas, aqui em Rolândia, peço o seu apoio para o Fábio Nogaroto, nosso candidato a prefeito. Com o nosso trabalho, o apoio da presidenta Dilma e da ministra Gleisi, garantimos muitos investimentos para a cidade. O Fábio Nogaroto na prefeitura significa mais moradias, saúde, educação, segurança e empregos. Dia do candidato a vice-prefeito Paulo Farina. Eu sou o Paulo Augusto Farina, sou advogado, corretor de imóveis e ambientalista militante há muitos anos na cidade de Rolândia. E eu, a minha família, a esposa Pâmela, procuramos dar aos nossos filhos essa oportunidade de conviver sempre em um ambiente natural, bem demais, é de uma sensibilidade, de uma maior conexão com as coisas da natureza e no meio ambiente. Está bem feito com o Fábio, eu sei que o Rolândia vai crescer. Rolândia é mais futuro, você merece mais. Não quero ficar no escuro, não quero andar pra trás. Você quer sangue novo, você quer solução. Quer Fábio, mas pra prefeito, quer modernização. Com Farina e Grace e Dilma do seu lado, o Fábio pra prefeito é Rolândia mais de mil. O Brasil é justo, o bebê de preparado, pra fazer Rolândia crescer junto com o Brasil. É hora de crescer, é hora de sonhar com o Fábio pra prefeito, é hora de mudar. Eu quero um jeito novo, vou decidir governar com o Fábio no garoto, é hora de mudar. É hora de crescer, é hora de sonhar com o Fábio pra prefeito, é hora de mudar. Eu quero um jeito novo, vou decidir governar com o Fábio no garoto, é hora de mudar. Fábio pra prefeito, vote 13 pra mudar. Fábio no garoto, vote 13 pra ganhar. Fábio pra prefeito, vote 13 pra mudar. Fábio e Farina, vote 13 pra ganhar.